O site me aguarda aqui no terceiro projeto de sociais, professor Sassi, comunitário de Fortaleza. Estamos aqui com a Joyce Ferreira, que é administradora do IPRED, assistente administrativa do IPRED. Está aqui recebendo doações de saco de leite e também leite em pó para as crianças. Comenta para a gente o que está precisando mais do IPRED, mais necessidade. No momento em que a gente está precisando realmente de leite, que a gente não pode deixar de comer, o que está criando, é o leite em pó. Pode ser qualquer marca, pode ser sabendo que lata, macote, e toda a sua história. Aí pessoal que quiser vir participar do campeonato amanhã aqui no Chico Militar, que é o 11º Open Terra do Sol, vocês vão estar recebendo saco de leite e leite em pó, é isso? Sim, nós temos um instante montado aqui o dia inteiro, né, apresentando o IPRED para receber a doação de vocês. Então pede aí, faz um pedido para a galera que está vendo a entrevista, vamos fazer o saco de leite e o leite em pó. Pronto, gente, gostei. Pode fazer com vocês, pode colaborar, pode fazer aqueles pacotes de 30 gramas, pode ser em março, fica a critério de vocês. Colabora com vocês. Obrigado. Obrigado.